Olá pessoal, sou Fabio CSB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, eu estou aqui no motel completamente abandonado já faz muitos anos e é uma área meio de risco pessoal. Eu estou aqui, mas estou aqui meio embolado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu entrei em um certo pedaço para me ver se está tranquilo. Aparentemente está no momento, não sei o que eu posso encontrar lá dentro. O local está aqui na frente aqui. Vou fazer uma exploração aqui pessoal, rápido, porque o local aqui é perigoso. É a área de... vocês sabem. Aqui pessoal, esse carro naturalmente entrava por aqui. E fazia a volta. Cada cabine dessa aqui, vou mostrar para vocês. Ela era uma garagem para um dos quartos. Olha. Aqui é uma cabine de um dos quartos, uma garagem. Ali está um quarto, aqui está outro. Então aqui estão... são vários... são vários quartos. É de um lado e de outro. Calculo eu que só nessa parte aqui, nesse pedaço aqui, deve ter uns 20 mais ou menos. E aqui, esse motel está há muitos anos abandonado. Ele, durante um tempo, eu fiquei sabendo que aqui na minha cidade, teve uma enchente que desabrigou muitas pessoas, muitas famílias. Aí a prefeitura alugou esse espaço aqui, para colocar essas famílias para morarem aqui. Durante um período, até a água... a água do rio abaixar. Após a água do rio abaixou, voltou... todo mundo voltado para suas casas. Mas hoje isso aqui ficou completamente abandonado. Isso aqui é... é perto de uma área de ponto de briga. A galera que gosta do fumo, se é que vocês me entendem. Eu estou tendo muita delicadeza para tocar, para abordar... abordar esse tipo de assunto. Olha... Eu estou passando por fora... Aí eu faço também uma... uma olhada mais ou menos... como é que está o... o clima. Aqui para vocês verem, pessoal, tem muito quarto, muito... muita garagem. A pessoa já pegava a chave lá na portaria da... da coisa, já entrava por aqui, ó. E no corredor de dentro... O corredor de dentro era só para os funcionários. que de repente entregavam um almoço... que de repente entregavam um almoço... alguma coisa. Aqui é a parte final, pessoal. Aqui é a parte final. Tem mais essa árvore aqui, ó. Mas eu vou... pular essa etapa ali... com essa árvore eu vou entrar em um dos quartos jogos. E eu, sinceramente, eu estou com medo, né? Aqui, pessoal, um dos quartos, ó... do motel. Aqui, tipo, uma... a cama redonda. Isso aqui é alto. Relaxou o piso, ó. Ó, aqui fica o quarto... ali a casca, aqui a cabeceira. E aqui é o banheiro, ó. É só o saco sinistro. Corredorzão, ó. E aqui está aquela parte de fora, pessoal. Que eu não sei. Às vezes aqui é a lavanderia, a casa de máquina. Um troço doido desse. E aqui, pessoal, ó. Eu não preciso voltar por aqui, ó. Ah, não. Aqui já não tem. Ah, tem aqui sim, ó. Tem sim. Mas aqui, diferente de lá. Ó, por exemplo, essa parte não tem. Essa aqui tem garagem. Aquela não tem. Então, tem umas partes aqui que não tem. Isso aqui é só quarto, não tem garagem. Não sei se o carro parava aqui lá de fora. Não sei. Mas também tem vários... vários quartos também. A mesma quantidade de quartos de um lado e de outro. Agora eu vou passar por dentro do corredor até lá no começo, lá. Agora eu estou aqui na parte final. todo de tapete vermelho. Pessoal, eu não vou entrar em todos os quartos, não, tá? Só o que mais me chamar a atenção. Aqui, pessoal, é onde servia a alimentação. Então, ó, essas portas aqui, o corredor era usado somente para para serviço de camareiro, as pessoas para poder levar alimento. Então, as pessoas entravam por essa porta aqui para poder, depois que a pessoa saía, né, do namoro, sei que vocês me entendem, do fico-fico, é... entrava aqui para trocar roupa de cama, tal, preparar o quarto para o próximo casal virar para brincar de novo. e aqui, ó, é onde servia a alimentação. Eu batia aqui, botava a pessoa abria, botava a alimentação, deixava eles comendo lá dentro, lá. Os quartos aqui. São muitos quartos. Não dá para olhar todos, não, pessoal. aqui até uma abertura. Aqui, eu acho que era tipo uma... Botaram aquela telha transparente para dar uma careada no corredor, porque o corredor é muito intenso. Olha, isso aqui. Só isso aqui. Estou imitando pedra, pessoal. Isso aqui é diferente. Olha o piso, não é que é? Imitando pedra. Olha, isso aqui é completamente diferente, pessoal. Olha, isso aqui até piscina tinha, pessoal. Ah, valeu a pena a entrada aqui. Olha, aqui tinha um box. E aqui, pessoal, até piscina tinha. Piscina cheia de água. A água está toda podre. Olha só, como é que fizeram ali a parede toda. e esse aqui é um dos mais caros. E ali, centralizada, um cinto de coração. o namoro aqui pegava fogo, hein? Aqui era frenético. Aqui onde ficava um alto-falante de música. Esse quarto é diferente. Aqui, pegaram fogo aqui. Aqui, eu acho que ficava as fiações todinhas. Ó. Quatro de força. Aqui ficavam essas mesas de mármore. Bonitinhas essas mesas de mármore. Aqui também, ó. Uma escada pra levar pra voltar, pô. Que namoro. Tem tantos motéis ficando abandonados. Não sei se a galera hoje em dia não estão gostando mais não estão gostando mais da coisa. Esse aqui tem um espelhão bem aqui, ó. Ó o espelho. Todo diferente, é. Mas, por enquanto, o que está ganhando aquele quarto lá, hein? Aquele quarto lá está ganhando tudo. Eu nunca não sabia que tinha dentro de um motel um quarto com piscina. Pessoal, estou mostrando as coisas mais rápido porque o lugar é muito grande. Não tem como ficar aqui muito tempo, não. Aqui não adianta. Ó, aqui fecharam. Não se sabe porquê, ó. Vou até passar o K2 aqui. Sabe que aconteceu alguma coisa grave aqui? esse quarto foi selado. Esquisito esse quarto aqui, ó. Fecharam completamente por que será? Esse aqui está fechado por lá e lá também. Esse quarto também é diferente, ó. Bem maior. Olha só o altar dele. Esse aqui é bem estranho. Tem gosto para todos. Esse aqui tem um altar que esquisito aqui. Sei lá, parece que tem um altar macabro. aqui é a garagem. Aqui ficava o ar-condicionado. E aqui, como é que está estranho? E aqui tem essa área aqui, pessoal. Ah, tinha uma banheira aqui, ó. Ó, tinha uma banheirona aqui, pessoal. Um vidro aqui, um espelhão. E aqui, o que será? Uma banheira, né? Um super banheiro. Bonito isso aqui. Diferente. Aqui ficava o suporte a televisão. De frente para a cama. E aqui, tipo o que? Será que aqui é uma saunazinha? Tipo, um vidro. Isso aqui, acho que era sauna. Bem interessante. e aqui, pessoal, já é a parte da... Aqui tá, ó. Aqui é onde ficava a chave, a coisa de chave, ó. 201, 202, 203, e assim vai, ó. aqui também, aqui também, essa porta foi selada. E aqui, a recepção, que eu acho que ficava aqui, eu acho que era tipo um bar. Aqui ficava um barzinho. E aqui, acho que era a cozinha, onde que eu preparava a alimentação aqui pro pessoal. Aqui eu acho que era... É a dispensa aqui. Olha a marca das prateleiras. Aqui é a dispensa. E aqui é a lavanderia. Aqui, ó. O tanque aqui, lava a roupa. Não sei se lavava tudo a mão, roupa de cama. Se vocês tinham a máquina ali. Lá em cima, pessoal, tem lá em cima também, só que convém entrar. Aqui, pessoal, não tem nada. Só tem... garrafa de bebida alcoólica. Tinha um gato aqui, que tava na frente, um gato branco. Quando ele me viu, eu acho que ele tá meio doente, tava deitado aqui, ó. Ele me viu, saiu correndo. Agora, será que isso aqui vai me aguentar? Essa escada doida aqui? Não sei lá, hein. Tentar subir. Só pra poder... Só de curiosidade. não tem nada, não. Aqui... Será que aqui tinha uma espécie de show? aqui tem esse negócio aqui, pessoal, ó. Será que é o pó de dança? Ó. Acho que isso aqui é um pó de dança, pessoal. Acho que aqui tinha algum show aqui de striptease aqui. Será que vocês me entendem? as pessoas do jeito que vieram ao mundo. É isso mesmo. Isso aqui é um pó de dança, pessoal. aqui tinha show de... aqui nesse motel não tinha show de sacanagem, ó. E aqui, pessoal, lá de fora do motel. ali na frente está a BR-101. E aqui está o local onde fazia o... o showzinho particular aqui. Acho que vinha as garotas aqui de programa aqui fazer um show pra interter os crentes. Os solteiros. Os que não vinha... que vinha solitária. Vinha sozinho. E aqui tem estranhamente uma... uma corda aqui, ó. Achei estranho essa corda aqui. Não sei o que é. Achei muito estranho. Tem outra ali também. Mas não tem como dizer o que que é. E aqui é uma torre. Não sei se era a torre que eu duvidia. Tomava conta do local. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui ficava... Acho que a cara de força que os relógios ficavam aqui. Ah, ok. Tinha mais. E aqui... Ali tem um pé de jaca, pessoal. Tá cheio de jaca. Só que tá novinho. Aqui quando a gente passa da rua a gente logo vê essa torre, ó. Olha essa torre aqui. Aqui ficava o porteiro. Aqui, ó. Tipo um guichê aqui. Aqui é tipo um guichê. E aqui a porta. Ele ainda abriu o portão. Acho que ele entregava a chave. Aí aqui ele já passava o comando lá pra dentro do telefone. Interfonava lá pra dentro. E falava, ó. Quatro, duzentos e um. Acabou de entrar um cliente. Sei lá. E aqui, ó. O tempo dele era tão grande que ele escreveu aqui, ó. Amor não se compra com dinheiro. Se ganha com gestos. Gestos com Jota. Ele botou aqui. Carinhos verdadeiros. Assinado Carlos. Se ele é o que? Ser do 3,94. Amizade não se compra. Nem se vende. Se conquista. Mas nesse dia as pessoas preferem se vender. Ou comprar carinho, atenção, amor. Sabendo que é falso, mas... Quer comprar assim mesmo. Pessoal. Isso aqui é muito... Muito sinistro. Infelizmente não dá pra vir à noite. Nem adianta. Aqui acho que tinha um nome aqui, ó. Acho que esse motel aqui, eu não lembro o nome. Não sei se é Leton. Não é Leton, não. É outro nome. Que eu não sei qual. Não lembro. Aqui tinha outra. Outra aqui. Aqui ficava outro porteiro aqui dentro. Talvez aqui... Tinha o primeiro contato nessa torre pro lado de fora. E ali é o segundo contato que dava a chave. Pessoal. Eu vou ficar por aqui. Se vocês gostaram de mais esse vídeo aí. De essa exploração desse motel abandonado. Bem sinistro. Fiquei com muito medo de entrar nesse local. Achando que tinha que encontrar pessoas aqui dentro. Mas graças a Deus deu tudo certo. Tudo correto. Pessoal. Se inscreva aí no canal. Quem gostou do vídeo. Deixe o seu like. Comente o que vocês acharam. Se vocês já tiveram uma experiência. Trabalhou nesse motel. Reconheceu ele. Que eu não estou lembrando o nome. Se vocês já trabalharam aqui. Tem alguma história pra falar daqui. Ou se já vieram namorar aqui. Deixe nos comentários aí. Ok pessoal? Fica todos em paz. Fui. 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 Se inscreva no canal.